O relacionamento da presidente Leila, neste momento, é zero contra o estido uniformizado. No começo ela tinha um bom relacionamento e depois ela está totalmente vetada, qualquer tipo de privilégio, outro estido uniformizado. O que você pensa a respeito? Olha, Flávio, a questão da presidente especificamente, é difícil falar porque eu não fiz parte desse relacionamento, mas assim, olhando de fora e no início da chegada dela e tudo que se passou até a eleição e o momento logo em seguida onde há essa ruptura, me pareceu, pessoalmente eu digo isso, inadequado. Inadequado, porque também enquanto houve o relacionamento, o relacionamento teve uma intensidade muito grande, a ponto dela também patrocinar a escola de samba, dela comparecer à miúde, à quadra da escola de samba, batizar a quadra da escola de samba com o nome do seu José Roberto. Então assim, eu vi uma relação um pouco incestuosa, que eu acho inadequada, eu acho inadequada. E tínhamos ali, comentávamos muito no clube, nas alamedas, nas famosas alamedas do clube, e falamos, isso vai acabar mal, isso não vai funcionar. Eu acho que é necessário que você tenha uma relação absolutamente institucional. Nós temos que considerar a torcida organizada um ator, um agente do mercado futebolístico, não há como não considerar dessa forma, mas assim, o relacionamento, eu passei por isso enquanto diretor de futebol. Não havia nada de gratuidade, de benefícios ou de qualquer outro tipo de relacionamento, tanto que passamos momentos ruins, teve um episódio que eles foram lá e trancaram o portão, não sei se você vai se lembrar, puseram uma corrente, houve uma tentativa de invasão quando o time estava concentrado em Atibaia, coisas reprováveis, coisas que a gente não permite. Mas eu também não posso, e falo isso porque nós temos que pensar no ecossistema e ignorar. O Paulo, por exemplo, teve aquele momento inicial onde ele também rompeu, mas eu acho que a circunstância do Paulo foi um pouco diferente, Flávio, porque ali ele não teve outra alternativa, o que foi feito em relação a ele, a insurgência foi muito grande, foi desproporcional, acho que você vai se lembrar, inclusive no aeroporto, no retorno de uma viagem, com agressão física, então o Paulo é absolutamente correto. Eu penso dessa forma, eu não posso simplesmente dizer que eu não vou ter diálogo, que eu não vou ter conversa, mas eu tenho que ter um relacionamento institucional e que nunca ultrapasse o sinal. Eu não tenho por que ir na escola de samba. Eu não tenho por que ir, por exemplo, prestigiar algo que não diga respeito ao apoio que a torcida dá no campo de jogo, numa viagem como visitante. E aí, de fato, ela às vezes faz diferença, é importante contar com o torcedor. Mas é absolutamente institucional, esse é o meu objetivo. Faltou falar algo, Savera? Flávio, eu acho que uma questão que o Palmeiras também... O Palmeiras, nesse momento, com a sua pujança esportiva e a marca, cada vez mais fortalecida, hoje integra um dos grupos, uma das ligas. Eu acho que essa também é uma grande questão que a gente tem que levar em conta. Hoje eu não considero que nós tenhamos ligas, nós temos dois blocos de negociação de direito econômico e eu gostaria muito de contribuir, como mandatário do Palmeiras, também para o desenvolvimento e a formação do ecossistema através de um mínimo entendimento que transcende só a questão da mais-valia. Ah, eu custo tanto, você custa tanto. Mas para redesenhar o mercado. Então há muito o que fazer nesse sentido. Agora, a partir do ano que vem, nós vamos ter um novo formato de transmissão. Nós temos que revisitar o produto e aperfeiçoar o produto. É necessário reconhecer que o nosso produto não é bom hoje. Ele pode ser muito melhorado. Nós temos a questão do desafio da transição geracional, que também acontece, sobretudo nos mais novos. Eu tenho filhos adolescentes, que, claro, são palmeirenses. Tivemos domingo no jogo, mas já não tenho o mesmo interesse de outrora. A coisa mudou. Então tem muita coisa a se desenhar nesse sentido. Eu acho que essa é uma contribuição que o Palmeiras também tem que dar para o mercado. A coisa mudou. A coisa mudou. A coisa mudou.